Eu recebo muito comentário falando assim, essa aí ganhou tudo, essa aí não passou por nada na vida, essa aí foi tudo muito fácil, ganhou tudo muito fácil. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Carol e hoje, hoje eu vou te contar um pouquinho da minha história, vou te mostrar a escola que eu estudei, o lugar onde eu morei, aliás, a rua, a vizinhança e muito mais. Então vem comigo, já tô saindo de casa pra ir lá mostrar tudo isso pra vocês. Faz tanto tempo que eu não vou lá, faz muitos anos, então vem comigo, vambora. E agora a gente vai entrar, a gente já tá quase no Santomé, mas sabe aquela parada ali? A gente vai passar agora nela. Tomei muito, tomei muito banho de chuva aí nessa parada. Nossa gente, eu ia pro trabalho, pra faculdade, eu sempre tinha que fazer, porque aqui passa um ônibus, eu ia de ônibus, né? Aqui passa um ônibus e daí, daqui a gente pega um segundo ônibus, geralmente é assim pros outros lugares. Então aqui passa um que sai do nosso bairro e daqui pra lá vai pra cidade. E eu parava muito em dias de chuva ali, nossa, eu tomei tanto banho nessa parada. Nossa, eu não tenho mais tempo. E louca de medo sempre, né? Porque mulher, aquela coisa toda de noite, às vezes. Então eu tinha medo de assalto, de tudo, né? Mas, nossa, sério, nostalgia passar por essa parada. E essa aqui foi a escola que eu estudei. Escola Estadual de Ensino Médio Barão de Lucena. Essa foi a minha escola. Nossa, sério, eu vou tentar fazer a volta aqui pra mostrar pra vocês a história do muro. A gente desceu, gente. Ai, eu tô aqui na aventura. Essa aqui é a escola. É a escola estadual de Ensino Médio Barão de Lucena. Cresci aqui, gente, sério. Eu me formei até o último ano da escola, terceiro grau. É aqui dentro. E aqueles muros ali, dessa escola, tem muita história. Sério. Gente, não repito isso em casa, tá? Mas eu, quando eu tava mais ou menos no segundo ano, no primeiro ano ali. É, a gente, eu e minhas amigas, a gente reunia o dinheirinho pra comprar comida. E fazer comida na minha casa. Então a gente, às vezes, pulava algumas aulas. Não recomendo, tá? Mas esperei pra casa fazer comida. Vocês acreditam? Chuva de batata. Vocês sabem que eu gosto de batata, né? Fazíamos muita batata frita em casa. Agora vamos lá. Vambora. E eu sempre vinha a pé, sabe? Na escola. Até mais ou menos a minha quinta série, sexta série, a minha mãe me acompanhava. Porque era o único momento que a gente tinha pra ficar juntas em casa, sabe? Por quê? Porque a minha mãe, desde muito cedo, desde sempre, na verdade, ela trabalhava pra me sustentar. E eu ficava, eu fui criada, acho que eu já mencionei isso em outros momentos aqui no canal, pela minha avó. Então eu ficava em casa com a minha avó, nos momentos que eu não tava na escola, né? E foi bem dizer ela que, assim, me alfabetizou e tal, em casa, né? Eu fui pra escola já sabendo ler e escrever. Olha que aluna aplicada. Mas, era muito eu e ela. E o nosso momento, assim, que a gente tinha pra ficar juntas, era geralmente indo pra escola. Porque ela chegava muito tarde, quase sempre, no horário que ela chegava em casa, eu tava dormindo. Então, nossa, minha mãe foi muito guerreira, sério. Eu admiro muito isso nela, porque... Enfim, ela, mesmo com todo aquele cansaço, chegando tarde pra caramba em casa, ela fazia o quê? Ela dispunha daquele tempo ali, sabe? Mesmo que fosse muito rápido ali, pra conseguir me levar na escola, chegava super atrasada já. Comia alguma coisa e já pegava o ônibus, né? Pra ir pra onde ela trabalhava, que é bem longe. Ela pegava uns três ônibus pra chegar até o emprego dela, até a loja que ela trabalhava. Então, assim, uau, sabe? E daí a gente sempre fazia esse percurso, né? Até a escola e ia conversando, enfim, ia passando o nosso tempo, né? O tempo que a gente tinha juntos. Então, era um percurso que eu amava fazer, porque me remetia e me remete até hoje a esses momentos que eu passava com a minha mãe. E, óbvio, que eu tinha que falar, pra contar a minha história, eu preciso falar de duas coisas muito importantes. Uma que foi a igreja, o lugar onde eu cresci, de fato. Aqui atrás ficava a igreja que eu frequentava. Já vou mostrar como é que ela tá hoje, mas era aqui. Era uma casinha de madeira, literalmente. azul com branco, inesquecível, aonde eu cresci. Eu participei desde Diaconato Mirim, a escola dominical, até grupo de teatro, louvor também. Cantava, gente. Eu cantava na igreja. E, óbvio, que pra contar a minha história, eu já falei pra vocês sobre a caminhada, eu e minha mãe indo pra escola e tal. E eu não tinha como fazer esse vídeo, de fato, sem trazer a protagonista da minha vida, né? Que é a minha mãe. Ela tá aqui comigo. A gente vai contar. Vai lá num lugar que faz... Quantos anos, mãe, que a gente não ia? Não vai lá. Uns 10 anos. A gente não desce lá, por quê? Porque, como eu falei pra vocês, foi um lugar onde a gente tinha a nossa vida nos fundos da casa da minha avó, né? Minha avó faleceu e tinha mais ou menos uns 14 anos. Se eu chorar, vamos embora. Eu vou tentar não me emocionar, tá bom? Mas é que é difícil, porque ela é muito importante pra mim. Mas a gente tinha mais ou menos uns 14 anos, quando a minha avó faleceu. E esse lugar fez parte da nossa vida até os meus 14 anos, quando a gente tinha mais ou menos uns 15, né? Sim. E a gente decidiu que a gente não ia mais morar lá, que não fazia bem, porque a minha avó, ela morava na frente da nossa casa. A gente vai lá conhecer, eu vou levar vocês. Mas, o que que acontece? A gente não aguentava o fato de ela não estar na frente da nossa casa, a gente passar toda hora pela casa dela e saber que ela não tava lá. E a minha mãe decidiu mudar. Então, a gente mudou daquela casa, fomos pra uma outra casa. E até hoje, enfim, minha mãe mora nela. E foi melhor, né? Naquela época. Mas, não posso deixar de falar que foi a dona Anacleta, que foi a minha avó, que nos trouxe pra igreja. Mas, olha como o tempo passa. Hoje, a igreja, que era de madeira, tá assim, ó. É essa aqui. Vou tentar conter o choro. Eu fico muito nervosa quando eu penso em voltar naquele lugar. A minha mãe também, né, mãezinha? Muito. Obrigada por fazer isso comigo. Eu sei o quanto isso é importante, isso é difícil pra gente, né? Muito. Mas, eu acho que não tem como contar tudo que Deus fez na minha vida, na vida da minha mãe, na vida da nossa família, sem mostrar de onde a gente veio. Porque, assim, eu recebo muito comentário falando assim, essa aí ganhou tudo, essa aí não passou por nada na vida, essa aí foi tudo muito fácil, ganhou tudo dos pais. E, bem, pelo contrário, minha mãe me ensinou muito, desde aquela época que ela pegava aquele ônibus, sabe? Que eu falei pra vocês, que ela ia me levar na escola correndo pra ter um tempo de qualidade comigo e depois pegar ônibus. Foi lá que eu aprendi que eu tinha que correr atrás dos meus sonhos, sabe? Foi ela que me ensinou isso. Então, vambora, vocês vão ver de onde eu vim, de onde eu cresci, a rua que eu cresci, né? Então, eu tinha que mostrar realmente essa parte. Vamos lá, mãe. Vamos. Vamos lá, juntas. E, vambora, vem conhecer esse lugar tão importante pra mim. Galera, deixa eu falar uma coisa. Só um parênteses aqui. Olha essa camiseta. Olha essa camiseta. Não, sério. Bem-vinda, Carol, você é o amor da mãe. Olha só. Ela me recebeu no aeroporto com essa camiseta. A minha sogra também com uma camiseta com o rostinho do jantar. Quem viu esse vídeo da gente voltando dos Estados Unidos pro Brasil? Quem viu? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Olha só. Esse bequinho aqui vai lá pra onde eu morava. Todo mundo tem um bequinho na vida, né? Quem aí vive perto de um bequinho? Eu morei por muitos anos perto desse bequinho aqui. Ele ia a gente dobrando lá, saindo na rua que eu morava. Olha só. Daí eu fazia todo esse percurso aqui. Pegava outro bequinho lá do outro lado. Pra ir na igreja. Ou, enfim. Pra vários trajetos a gente tinha que passar por esses lugares. Daí... Bem tranquilo, assim. A minha mãe pegava... Tu passava aqui também, né, mãe? Passava. A minha mãe passava aqui também pra eu pegar ônibus. Aí, antigamente, tinha um caminho aqui nesse bequinho que ia pra esquerda. Daí deixava a gente bem na nossa esquina mesmo, da nossa casa. Hoje em dia já não tem mais. Hoje em dia já tem pessoas morando desse lado aqui. E daí tem que fazer a voltinha pra ir pra rua. Vocês vão entender o que eu tô falando agora. Olha só o que eu falei, ó. Aqui é o bequinho que a gente pegava. Só que antigamente tinha uma entradinha ali, ó. E aí aqui já era a rua que a gente morava. Essa aqui, ó. E a gente já vai entrar. Rua Pouso Alegre. Número 1, 2, 3. Era isso, mãe? A rua que a gente morava. Temos na nossa rua. Na rua que foi nossa casa há muito tempo. E um fato bem diferente pra vocês. Gente, não tem como eu não chorar quando eu tô aqui, tá? Desculpa. Tô tentando, mas é difícil. Mas um fato muito curioso. É que... Quantas vezes tu veio me buscar nessa árvore, mãe? Ah, muitas vezes. Teve uma vez... Lembra que tu foi me buscar uma vez que eu não queria cortar o cabelo? O cabelo todo embaraçado. E eu tava aqui nessa árvore. Gente, eu passava muitas tardes aqui nessa árvore. Aqui nessa aqui, pendurada. Tipo assim, com uma criançada pendurada ali. Nossa, eu brincava de tudo com a outra coisa que você pode imaginar. Voltava toda ralada. Sério, eu vivia pendurada em árvore. E essa aqui era a minha preferida. Eu adorava porque dava pra cuidar todos os vizinhos. Dava pra ver a vida de todo mundo. E eu ficava ali bem de boa hora. Se deixasse a mãe... Sim. E como vocês podem ver, aqui a rua é de chão batido, né? Então, em dias de chuva, qual era o truque? Sacola nos pés. Pra quem nunca fez isso, o que significa sacola nos pés, mãe? Conta. Pra não chegar lá na lomba, com os pés todos embarrados. Então, quando a gente tinha que pegar ônibus, né, mãe? E a minha mãe trabalhava num bairro muito nobre, assim, de Porto Alegre. Então, ela pegava quantos ônibus, mãe? Três ônibus pra chegar lá? Dois ônibus. Dois? Dois ônibus. E no sábado, três, eu acho, né? Três, sábado, três. Porque o horário do ônibus era mais difícil. E daí, ela, pra chegar lá com o pé limpo, ou eu na escola com o pé limpo, sem ter muita sujeira de barro e tal, a gente botava sacola nos pés, subia essa lomba, né? Pra chegar no lugar e ninguém olhar, tipo, ai, que calçado super sujo, né? E a minha mãe, acho que tu levava uma bolsa, né? Levava na bolsa. Ou deixava... Ou trocar no ônibus. Trocava no ônibus? Eu trocava. Porque foi um período muito difícil na nossa vida. Acho que mais a minha mãe ainda que tinha consciência de tudo que tava acontecendo. E pra mim, como uma perda muito grande, né? Porque ela significava muito pra mim. Então, era uma segunda mãe, né? Então, foi muito difícil. E agora, vizinha. A senhora lembra de mim, vizinha? Vizinha? Ah, vizinha! Que coisa mais linda! Como é que você já tá? Tô bem, graças a Deus, né? Eu sabia que tu tava aí, a nega me disse. A tia Tomás, tu vai tomar. Tô, meu, meu, meu. O que você já tá? Essa aqui, que eu acabei de ver, era uma amiga da minha avó. Gente, sério, quando eu falei de pessoas... Pois é, essas pessoas. Elas lembram muito da minha avó. Mas é muito bom ver elas, sério. Que loucura! E aqui, era já bem perto da rua, da casa que eu morava. Na época, ela era a última casa da rua. Ela ficava bem aqui, ó. Vem comigo. E aqui, bem atrás de mim, foi o cara onde eu peguei. Gente, não é pelo lugar. Mas pela nossa história, entende? Deus é bom. Deus é bom. Deus é muito bom. Mas o que eu ia falar pra vocês é que a casa que a gente morava, ela já não existe mais. Acabei de ver. Minha mãe já tinha comentado comigo que ela ficou sabendo, né? Sim. Mas eu ainda não tinha visto. Aqui, essa parte aqui de concreto, era a casa da minha avó que eu falei pra vocês. Só que ela tinha uma extensão de madeira. Será que a gente tem foto? Tem. Tem foto. Tem? Uhum. A gente... Se a minha mãe achar, eu vou colocar aqui na edição pra vocês. Era uma casa de madeira, no resto dela. Ali ficava a sala e o banheiro. Era isso, né, mãe? Isso. Em cima era uma caixa d'água. E lá atrás, aqui tinha tipo um corredor. E lá atrás era a nossa casinha de madeira. Que era uma casinha de quantos cômodos? Dois. Dois cômodos. Dois cômodos. Sala, a cozinha e o banheiro. E a gente... E a minha mãe, a gente dividia a casa de madeira no meio. Assim, o nosso quarto era meio que dividido no meio. Não tinha uma entrada individual. Mas só a minha ou a da minha mãe. Enfim. Era aqui, foi aqui que eu cresci aqui na frente. Não tem, tá bem diferente. Converso pra vocês. Aqui do lado tem casa já, na época não tinha. Aquele portão que tá ali embaixo. Era um terreno baldio. E a nossa casa era literalmente a última da rua. Lá embaixo, ó. Tá vendo que tem um mato? Lá naquele mato lá. A gente atravessava o mato pra jogar futebol. Eu tinha um tio. Que era o tio índio, né mãe? Por que tio índio? Porque o tio, ele era bem índio mesmo. Ele levava a gente pra esse mato. Fazia várias coisas com a gente. A gente se divertia muito. Brincava de esconde-esconde. Tipo, várias coisas. Era eu e meus primos. A gente passava horas lá embaixo, né mãe? Sim. E era muito bom. Era muito saudável. Minha infância foi muito feliz nesse lugar. Muito feliz. Acho que era por isso que... Aqui me remete a uma época tão feliz na minha vida. E assim, a gente não tinha muito, sabe? Mas a gente tinha o suficiente, né? Tinha. Pra ficar feliz. Amor. Pra ficar... Pra ser feliz. A gente teve poucos momentos juntos, de fato, aqui. Tivemos. Mas todos que a gente teve foram muito para os margantes, né? Sim. E eu sou muito grata a Deus por tudo que ele fez na nossa vida. Eu quis mostrar isso aqui pra vocês. Esse lugar e tudo mais. Porque aqui no canal eu divido muitas memórias com vocês. É também uma memória minha, entende? Mas principalmente por tudo que vocês vão ver ainda aqui no canal. Mas pra vocês entenderem. Que tudo é possível naquele que crê. Tudo é possível, gente. Tudo é possível. Não é porque hoje a sua realidade é mais difícil até do que a que eu tive. Que você não vai conseguir chegar mais longe, entende? Não é porque você não teve a melhor educação. Não é porque você veio de uma família desestruturada. Sem o seu pai ou sem a sua mãe. Ou criado por uma tia. Enfim. Que você não pode ir além, entende? Tira essas limitações que estão na sua cabeça. Você pode o que você quiser. Sabe? É só correr atrás. É só baixar a cabeça. É só acreditar. Sabe? Coloca... Começa a colocar metas na sua vida. Começa a buscar mais a Deus. Porque Ele faz o impossível, gente. Impossível. Vocês vão ver aqui no canal, nos próximos vídeos. Tudo. A gente saiu daqui. A gente foi pra uma outra casa. Eu conheci o Jota. Comecei a minha vida com o Jota depois de alguns anos, né? Mas a minha mãe também é daqui. Ela era solteira. Conheceu o meu padrasto. A nossa vida mudou muito, né mãe? Graças a Deus. Muito graças a Deus. Mas... A gente era muito feliz aqui. E esse lugar aqui... Nossa, foram 10 anos evitando esse lugar, né? Sim. E eu confesso que... Pra mim foi libertador poder voltar aqui, sinceramente. Foi muito importante esse vídeo, talvez. Eu espero que você esteja gostando. Mas eu acho que esse vídeo está sendo mais importante pra mim do que pra você, entendeu? Porque foi libertador, de verdade. Vim aqui, encontrar a vizinha. Gente, essa mulher que eu vi agora... Eu chamo ela de vizinha. Mas o nome dela não é esse, né? Mas eu chamo ela de vizinha por quê? Porque... Eu cresci falando assim e ela era a nossa vizinha. Eu chamava ela na cerca pequenininha. Eu falava vizinha, sabe? Tipo... É uma memória que... Meu Deus, eu fui muito feliz aqui. A gente foi, né? Fomos. Obrigada por vir aqui comigo. Te amo. Amo, amo. Te amo demais. Deixa eu mostrar mais de pertinho agora. Vem aqui comigo. Assumiu o controle agora da câmera. E deixa eu mostrar pra vocês. Tinha um portãozinho antigamente aqui. Detalhe, tá, gente? Um parênteses. Cocô de cavalo e vaca fazia parte da nossa vida aqui sempre. Já tô super acostumada. Inclusive, aqui na frente tinha um terreno onde ficavam vaca, cavalo, ovelha. Tudo pastando aqui. E foi aqui que eu desenvolvi, inclusive, o meu trauma de cavalos, né? Porque eu quase morri com cinco anos aqui por causa de um cavalo. E eu contei essa história lá no Instagram. Se você não me segue ainda, ó. Vai lá. Arroba Carol Pitã. Mas aqui, então, vinha mais ou menos até aqui. Aqui tinha um corredor. Aí ali atrás ficava a nossa casa, né? A casa da minha mãe. E tinha atrás uma vizinha que eu amava. Que ela era mais velha do que eu. Mas eu amava ela. Ela era super minha amiga. Que era a Laini Mara. Nossa, ela também não é viva mais. Mas, nossa, que coisa boa lembrar dessa época. Ela morava lá atrás daquele muro. E aqui não tinha muro, né? De uma casa pra outra. Porque era um barranco, assim. Uau, gente. Uau. Muito bom estar aqui. Acho que foi um ciclo, assim, da minha vida maravilhoso. E hoje poder voltar aqui significa muito pra mim. De verdade. Obrigada por você estar aí comigo. E é aqui na frente das bracinhas que eu mais brinquei quando eu era criança. Cortei muito joelho. Ralei muito joelho. Cortei muito boca. Meu Deus. Foi um caos, mas deu tudo certo. Foi essa bracinha aqui atrás. Eu fui muito feliz também nesse ambiente. Mas eu preciso falar pra você que esse vídeo foi muito mais, eu acho, até ao longo do vídeo eu vi, né? Eu percebi que ele foi muito mais pra mim do que pra você. Porque ele fechou um ciclo da minha vida que era muito difícil de eu passar. E eu fico muito feliz em ter dividido esse momento com vocês, que fizeram parte de uma história, dessa história que a gente tem criado e vivido incrível. Eu pude compartilhar muitos momentos nos Estados Unidos e espero compartilhar muitos melhores ainda aqui no Brasil e em vários outros lugares que a gente ainda tem pra conhecer juntos. Inclusive lá de novo nos Estados Unidos, né? Por que não? Então, vamos lá.